Música O lançamento do sinal da Record TV Goiás aconteceu no centro de atendimento ao turista, o CAT, ao lado do porto da cidade. Agora os moradores e turistas vão acompanhar a programação líder de audiência pelo Canal 9. O governador Ronaldo Caiado e várias autoridades estiveram no evento. É a TV Record com o gesto de trazer aqui toda a sua estrutura de estúdio, uma repetidora dentro da cidade de Aruanã, mostrando as belezas do estado de Goiás, divulgando o quanto nós estamos cuidando do meio ambiente, protegendo os turistas. Um dia histórico para Aruanã e também para a Record TV Goiás. Às margens do rio Araguaia, a cidade é um dos principais destinos turísticos de Goiás. Localizada na divisa com o Mato Grosso e a 300 quilômetros de Goiânia, chega a receber por volta de 300 mil pessoas por temporada. Uma cidade importantíssima para o nosso estado, pelo seu potencial turístico, pelo seu potencial econômico. E agora não poderia ficar de fora, a Record TV não poderia ficar de fora dessa cidade tão importante, mostrando as suas belezas, mostrando a sua natureza, a sua biodiversidade. E agora as pessoas aqui de Aruanã também poderão se ver na tela da Record. A Prefeitura também contribuiu nesta conquista. A Record é muito bem-vinda a Aruanã. É ela como tantas outras parcerias que já vieram. Portanto, a gente está feliz, satisfeito e bem realizado com a presença de vocês, que nos honra, que traz coisas positivas para nós. E o Canal 9 será altamente visualizado em Aruanã. Da parte da Saneago, preparados para a temporada 2019. Nós tínhamos em torno de 700 mil litros de água reservada. Nós construímos mais dois reservatórios, passamos por 1 milhão e 700 mil litros de água reservada. E também contratamos três grupos geradores, que caso venha a faltar energia, que aí afeta o abastecimento, isso não vai acontecer, que aciona-se os geradores e mantém o abastecimento de água. Prestigiada, a Record TV Goiás conta com a audiência e o respeito dos goianos. A qualidade que a Record está trazendo é algo que está conquistando e está estabelecendo na vida e na credibilidade de todos. Parabéns à cidade de Aruanã e parabéns a todos que estão recebendo esse sinal de qualidade. E nesse período de temporada, estaremos em parceria com a Record, divulgando as nossas ações. Mas sinalizamos toda a cidade para que os nossos motoristas e cidadãos que estejam de férias possam ver onde estão o par, onde ele deve, por exemplo, ter mais cuidado, a questão do limite de velocidade. E a Record TV Goiás veio com tudo. Nessa semana, começa também a primeira edição do projeto Arena Record no Araguaia, com a cobertura completa da temporada, além de programas ao vivo, diretamente da Praia dos Goianos. Nós estaremos com várias atrações, com várias ações importantes, inclusive de preservação do meio ambiente, inclusive de preservação do nosso Rio Araguaia. E eu tenho certeza que os turistas, as pessoas que visitarem Aruanã, que visitarem a Praia do Cavalo, vão poder contar com um espaço de entretenimento, de interação e, principalmente, um espaço reservado a todas as famílias.